Olá, seja bem-vindo ao canal Apenas Ser Afim. Pra quem não me conhece, eu me chamo Fábio. E hoje é dia de vídeo Unbox de comprinhas da Shopee. Eu comprei alguns itens de papelaria que vieram diretamente da China para Recife, Pernambuco. Eu tenho aqui dois pacotinhos que vocês vão poder conferir comigo tudo nesse vídeo. E eu vou começar pelo maior pacote. Esse pacote chegou pra mim com 28 dias, foi entregue pelos correios, preço na tela. Demorou bastante porque ele ficou parado uma semana na agência que faz a entrega aqui em Recife. Parece que veio tudo certo. Foram três itens que eu comprei nessa papelaria. O primeiro foi essa tesoura. Olha que legal essa tesourinha. Ela vem dentro de uma case de patinha de gato. Vai super combinar com o meu estilete. Eu gostei muito dela por ela ser compacta, né? O tamanho é bem pequenininho. É ótimo pra colocar no estojo. Viu? Nessa embalagem fofinha. Parece um item de maquiagem. Eu nunca imaginaria que isso aqui seria uma tesoura. Vamos abrir. E aqui está a tesoura. E ela funciona assim, ó. Desse jeito. É uma tesoura simples. É uma nota fiscal. Então é um papel bem fininho. E ela é afiada. Ela corta muito bem. E o bacana dela é que você não precisa encaixar as suas delas. Você só segura aqui e é muito mais prático. Gostei muito. O segundo item é esse conjunto de discos. Eu comprei, na verdade, porque eu achei bonito. Mas eu posso usar no meu caderno inteligente. É um kit de 30 discos. São enormes. Olha o tamanho disso. Ele é transparente com glitter. São lindos. Eu vou até comparar rapidamente com o disco da Caderno Inteligente. Com os tamanhos que eu tenho aqui. Olha esses dois discos da Caderno Inteligente. Esse aqui é o disco que vem no caderno grande. O disco comum, tá? O tamanho padrão. Esse aqui é o disco que eles chamam de G. Olha a diferença. E esse disco aqui da Shopee, ele é maior que o G da Caderno Inteligente. Então cabe bem mais folhas. Não está apresentando nenhuma falha. Nenhuma repabazinha aqui do plástico. Só tem alguns que estão um pouquinho arranhados. Mas é bem discreto. E o terceiro item que eu comprei foi essa espécie de maleta de pasta organizadora. Eu comprei na cor Kaki. Tinha ela branca e também preto. Tem esses detalhes aqui na frente. Eu achei ela muito bonita. Eu vou colocar aí na tela para vocês verem as medidas dessa pasta. Porque eu não lembro agora de cabeça. E está quase impossível enquadrar ela aqui no vídeo. Porque eu pretendo guardar as minhas coisas de lettering. Veio com essa alça. Que está separada para a gente colocar na maleta. Olha só os encaixes. Daí a gente vai encaixar aqui. E você usa ela como uma maleta. É muito massa para levar documento. Que você não queira que amasse para guardar coisas importantes. Eu estava com medo de não receber essa maleta. Porque quando eu fiz a compra. A loja demorou um bocado para fazer o envio. E quando eu fui entrar em contato com eles. Eles disseram que não tinha no estoque. Que estavam esperando receber. Vou colocar essas coisas aqui do lado. Enquanto a gente vai abrindo essa caixa. Ela também foi entregue pelos correios. O preço vai aparecer aí na tela. Chegou para mim com 20 dias. Não fui taxado em nada que eu estou mostrando para vocês nesse vídeo. Assim como no anúncio eles disseram. Vieram 5 fitinhas dessa. Ela é uma rotuladora. Já veio esse material. Para a gente rotular. Colocar as coisinhas. E ainda vem mais uma na embalagem. Esse aqui é o rotulador. Ele é bem pequeno. Compacto. Eu achei que fosse maior. Mas não é. Gostei muito do tamanho. E veio mais uma fita. E essa fita é adesiva. Aqui é a marca. Mortex. Não sei se esse item é original. Eu vi esse produtinho no Instagram. Como uma recomendação. Eu fiquei doido para comprar. Acabei comprando. Encontrei na Shopee por muito mais barato. Aqui atrás tem as instruções de como usar. Ele é manual. Acredito eu que não precisa de pilha. Se você só encaixa. Esse rótulo aqui. Depois é só fazer. Estão vendo? Você escolhe aqui a letra. E vai. Vamos logo fazer o primeiro teste. Embora eu não sei para onde é que vai. Eu nem sei como é que usa isso direito. Olhem só os detalhes. Que bacana. Aí você só vai apertar aqui. Aí tem que colocar isso aqui em algum lugar. Que eu não sei onde. E para finalizar o vídeo. Eu vou demonstrar para vocês. Como que usa esse etiquetador. Ele é bem simples. Ele é totalmente manual. Como dá para ver. Não precisa de pilha. Carregar. Nada disso. É só mesmo. Isso. E pronto. Já caiu da minha mão. Eu customizei. Eu fiz essa capa do caderno inteligente. E vou mostrar o passo a passo aqui no canal. Vai ter vídeo muito em breve. E eu vou colocar aqui uma etiqueta dizendo. Esse caderno pertence. E para isso. Eu vou escolher a cor. Para combinar com a minha capa. Eu acho que o preto. Ou verde. É. O preto combina mais. Por conta do fundo da capa. Esse verde aqui. Não está batendo com a paleta de cores. Daí é só você encaixar aqui. E ir apertando de leve. Você vai apertando de leve. Esse apertar de leve. Ele vai dar espaço. Ele não vai de fato. Marcar as letras. Tá. Para marcar mesmo. Você tem que apertar fundo. Forte no caso aqui atrás. Tem que apertar muito forte. Pronto. Já deu o espaço que eu queria. Eu vou procurar a letra E. Achei a letra E. Vou apertar. Estão vendo? É forte mesmo. Este. Agora a letra S. Este. Agora eu vou dar o espaço de leve. Um. Dois. Já dá para vocês verem aqui. Que já está saindo. Né? As letrinhas. Vou botar agora. Caderno. Já dá para ver aqui. Que está saindo. Este caderno. Prontinho. Já finalizei. Este caderno. Pertence a. Fábio e Júnior. Que está aqui embaixo. Para cortar. É bem simples. Você vai dar o espaço. Que você queira. E ele tem a opção. Da tesoura. Olha aqui. A opção da tesoura. Aí é só você. Pressionar. Que ele vai soltar. Estão vendo? Ele mesmo corta. O que é bem legal. O lado negativo. É que quando você está colocando as letras. Você tem que prestar atenção. Quais são as letras. Que você já colocou. Porque infelizmente. O que estiver embaixo. Não dá para enxergar. Mas ele é bem funcional. Que eu acho que vale a pena. Ter em casa. Para quem quer. Para quem gosta de papelaria. Para quem gosta de manter tudo organizado. Eu não tinha mostrado para vocês. Mas ele tem também aqui. Esse suporte. Que dá para você encaixar. E vende diversos refis. Lá na Shopee. Com diversas cores. Eu vou só cortar essa pontinha. Porque eu acho que. Eu pressionei muito. Aí aqui eu vou arredondar. Ficou muito bem arredondado. Mas é o que temos para hoje. Eu vou tentar melhorar aqui. Mas eu acho que eu não vou conseguir não. Consegui. Mais ou menos. Agora eu vou tirar o adesivo. Essa é a parte adesiva. Depois de feito. É só você colar. Onde você quiser. Eu acho que o mais recomendado. Seria dar apenas um espaço. Dois espaços ainda. Ficou muito grande. Estão vendo. Poderia ter dado só um espaço. E eu percebi. Que eu coloquei trouxo. Minha gente. Fazer essas coisas. De gravando ao mesmo tempo. Não é fácil. Não vai dar nem para tirar. Porque vai acabar rasgando a capa. E o vídeo de hoje. Vai ficando por aqui. Eu espero muito. Que vocês tenham gostado. Se tu gostou. Deixa teu like. Inscreva-se no canal. Se tu ainda não estiver inscrito. E ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Aqui no canal tem vídeo novo toda semana. Um forte abraço. Um beijão. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.